Mano, salve, bora lá, vídeo novo aqui no canal rapaziada, bora reagir para as batalhas insanas aqui Separei aqui os melhores fatalities no bate e volta e eu sei que vocês vão gostar muito desse vídeo rapaziada Batalhas novas aqui, que eu baixei para mostrar para vocês aqui alguns clipes aqui de batalhas Então, só bora rapaziada, bora, 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 que eu tô fazendo hora demais, bora E aí, você acelerada, é ideia curta, é ideia, é sem rima manjada, mas falou sobre morte, mas o jeito é daquele Você não é pra puxar meu cabelo, e você tá quase nele É que eu sou um fantasma com medo do escuro, por isso eu sou um fruto, nunca pobre, sim, maduro Você não entendeu, irmão? Eu te boto num caixão, ponte gaste na sua frente e me apresenta assombração Uauuuh Eu sou um ponte gaste Realmente se eu sou pra ação, você é um ponte gaste Porque pra escrever suas letras chama o Ghostwriter Eu que faço sua rima, eu trouxe esse motivo Sem medo do escuro, fantasma, medo dos fios Ghostwriter é o escritório fantasma na treta Aquele que é no escritório, não sabe, escreve sua letra Não é Ghostwriter, é o Iber Entendem minha essência, meu toqueiro fantasma Tô mostrando o olhar da penitência, ó O olhar da penitência Uauuuh Guri é muito bom, mano Essa aí é um metal manjada, que é uma deficiência Mas entendo que grata, que ela é uma referência E você, como disse, é o olhar da penitência Olha pra essa favela, eu sou o olhar das referências Uauuuh Uauu 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 O olhar da sua referência, pode pá Então só só a sua referência Você é meu olhar Vai pra puta que pariu Uma cheira de buzio Entender agora quem é o real melhor do Brasil Uauuuh Uauu 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 Uuuuuhhhhhh Uuuuuhhhhhh Da resposta e da postura, os três sentidos O que que acontece na ideia? Rima em brasa, ele vem rimar de dupla comigo E te manda de volta pra tua casa Se pegou tua visão, agora eu vou fazer fria Eu não sou o terror da resposta Tô mais que o terror do guri Realmente o terror do guri Com as rimas mais horrorosas que no palco Eu já vi, você é um nego dama Eu sou MC que tem conquista Jogando uma bomba, eu sou um japa terrorista Ele é um japa terrorista Mas no apolo sempre apanha pra mim É o sábio mais louquista Agora ele acha que tá abalando Quando você carregou o otário, ele tava te elogiando Aqui nessa função O terror do guri MC de decoração Que não vai palpitar o coração Sem ataque, sem resposta, só suporte E zero de construção Zero de construção Isso que você me disse, agora na minha frente Você só paga o que eu já disse Só que eu fiz minha história quando eu rimei na pista Você não tem construção e só paga De vitimista, caralho Não sei lá O som, o som Mano 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 E aqui eu fiquei do Neo, me desculpa, mas já te matei Scream, eu matei também, quando eu faço bem Pode dizer, eu tô de parabéns, não vem Sabe que eu trai, mas eu arrependo tão bem Que tem, tá vendo, amigo, você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer, você estava de novo Deixa eu ver, calma aí Ah, 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 ah Ah, não, não é dar com nada Tipo, quando você nada, você vai morrer na praia Tenta fazer isso, só que não é de verdade Eu tô marcando pele com rimas de tatuagem Já viu, é isso que eu faço É desse jeito, mato esse cara Eu vou botar respeito, rimas de tatuagem Agora você vê, a meba A vida toda só vai desaparecer É Mas o cadaver come E é os memes que fazem isso, ser sujeito homem Eu não tatuo porque a pele envelhece Mas a alma nunca apodrece A alma não apodrece, eu faço meu frio Mas você tá sem cerebelo, parecendo um zumbi Aí você vai entender, camarada Nesse momento, fala de construção Você colocou tijolo e é um cimento Eu tô aqui parecendo um zumbi Matando todos os caras que se assa sujeito homem Cérebro, cérebro, ah Infelizmente, o Breno não tem um zumbi Vai morrer com fome Saluto Rimas em 3, 2, 1, 2, 1 Rima A minha rede fome nada, eu tô na disciplina Esse zumbi na minha frente vai morrer com rima A alma não apodrece mesmo, tá de talco? A alma não apodrece, mas seu corpo vai apodecendo talco Jamais Se você tentar me matar, eu vou mostrar que eu sou eficaz Aí sim vai ficar algo compatível Porque a alma vai subir pra combinar com meus níveis Então eu te rebaixo É igual do Chaves Ela vai subir pra baixo Aí você vai entender Nega, essa é a verdade Porque quando eu quimio, eu represento a minha cidade Quem, quem? Eu não tenho tempo pra perder Eu tenho as batalhas pra ganhar Na minha frente eu vejo você A alma tá na mão, eu vou perfurar Isso é a seletiva, parceiro E é por isso que rimando, eu tô te matando Quando é a Olimpíadas, entenda Usem ponte, não corre picando Tem marocos, alça, rimé, vá O choro duro uma noite Alegria pela manhã Entendeu? Só que agora eu sou improvisado Alegria pela manhã Cusão, minha filha acordou Sua filha acordou Só que o ladrão também Também acordou Marreteiro que ganha dinheiro Trampando no trem É, o choro duro uma noite E o sorriso veio pela manhã Isso ficou indepatado A felicidade É a história do Instagram Oh, meu Deus Por que você fala por você Porque você nunca foi o cara do HIP, HOP Você é só corte do Tik Tok Hoje é tua morte Volta se você é fraco O seu foi só suporte E você Isso não foi só suporte Quando você aponta e fala que o outro cara é fraco Isso não te faz mais forte Porque sabe o que tem Eu te mato, mano Eu te maltrazo É por isso eu sou avulso Prefiro corte no Tik Tok Do que no meu pulso Por mês eu faço improvisado Hipocrisia Você falou que eu ia chorar No round passado Eu faço um verso Com habilidade Eu chorei mesmo Minha filha nasceu Foi felicidade Então Por que eu falei Que seria tristeza Minha mãe também chorou Quando viu comida Tá na mesa É desse jeito Ou você fica Ou você vai embora Não é sobre o choro É sempre os olhos De quem chora Uau Da hora, da hora, mano Rapaziada Bora falar sobre as batalhas Bora falar sobre as batalhas Pera aí Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui A primeira batalha foi JP vs Guri Rapaziada A batalha ali Da edição especial Da batalha Dona Rosa Foi uma batalha Sinistra JP vs Guri Deixa aí nos comentários Que você acha que ganhou Rapaziada Agora teve a batalha Do Thiago Inel vs Guri Apolo Mano, essa batalha Foi muito acirrada Mas eu acho que deu Guri e Apolo A terceira batalha A terceira batalha Lili e Maria Versus Matheus e Billy Pra mim deu Lili e Maria Aqui eu mostrei a encaixada Do beat Aqui tem a batalha Do Guri e Apolo Do Guri e Apolo S de A e Brenos Pra mim deu De A e Brenos E a última batalha Barreto vs Medina Pra mim deu Barreto rapaziada É isso rapaziada Essa é a minha opinião Deixa aí nos comentários Que você acha que ganhou Tamo junto É nóis Falou Tchau